Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí que eu vou lançar no canal vou tentar fazer né, para ver se é agrado a vocês aí que são o público aí essa armadilha aqui já é uma armadilha velha que eu tinha ela peguei um sprayar com ela, tem um vídeo aí no canal que eu peguei um pode ver que ela é uma armadilha velha ali ó tem a boca desmontada eu vou desmontar ela e saquei a grega de geladeira, de fogão eu vou desmontar ela vou complementar com essa outra parte aqui ó e vou tentar capturar aí um pebo, um caçaco, um terro vou tentar dar por aí, vou fazer essa armadilha aqui uma armadilha diferenciada aí que eu vou fazer para ir diferente, vou fazê-la com um pote ao corredor vou fazê-la com um gatilho aqui ela está assim para vocês verem, eu vou desmontar ela todinha e vou tentar fazer outra aí para ver se vocês gostam aí do conteúdo aí, vou tentar né porque não é toda hora que também dá certo não, mas eu acabo tentando né tentando é que se dá certo né quero desde já agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal e quero também agradecer aquele que não é inscrito no canal, só assiste o vídeo mas se gostar do conteúdo se inscreva aí, vai ajudar muita gente também se inscrevam aí, deixando o like, comentando divulgando o canal aí também e quero mandar um abraço para cada um de vocês que são inscritos que se fosse para eu falar agora o nome de cada um não tinha como eu mandar dar esse dado que é cidade demais e na cabeça da pessoa na hora não passa né mas eu que não tenho assim muita leitura que nem vocês tem aí no canal, mas eu quero desde já agradecer a cada um que são inscritos no canal e aquele que só assiste o vídeo e vamos deixar de enrolação e bora para o vídeo vou desmanchar aqui, vocês já estão vendo como é eu vou desmanchar aqui e vou montar ela e quando eu montar ela, eu volto para o vídeo por que galera? eu não mostro mais fazendo a armadilha porque eu não gosto fazendo a armadilha e depois tem muitos que não gostam de criticar toda vez que eu for fazer uma armadilha agora eu vou fazer eu vou mostrar a vocês assim como era e depois eu vou mostrar ela feita não vou mais mostrar quase não para ver se vocês vão gostar aí do conteúdo aí porque o meu interesse aqui é só pegar os bichos fazer o vídeo para vocês verem aí e depois soltar o bicho da natureza porque eu nem preciso de pegar o bicho também para comer e nem preciso para criar já passei muito neodice a vocês já na alguma live aí e do mesmo jeito que estou começando a dizer agora sim, quero desejar já um abraço aí aos meus amigos de Serra Talhada aí para cada um aí e quero mandar também um abraço para Fabinho filho do sertão, para Robson que eu me esqueço o nome do canal de Robson também mas eu sempre converso com ele aí no Instagram e eu quero dizer a vocês também que o meu Instagram é jonathan, arroba jonathan rafael santana quem quiser ir lá conferir o que eu sempre passo no dia a dia aí pode dar uma conferidinha lá no Instagram também galera e vamos para o filho aí vou dar uma pausinha e depois eu volto olha aí galera já finalizando eu disse a vocês que só ia mostrar a armadilha quando eu finalizasse a armadilha que eu fiz é essa aí armadilhazinha diferenciada simples mas é eficiente vou mostrar a vocês que ela é eficiente peraí que eu vou mostrar por igual vou mostrar a vocês que ela é simples e eficiente deu um pouco de trabalho para nós fazermos porque ela é de coisa de chamadeira que eu preciso a vocês e para eu deixar ela assim ó ela vai estar armada aqui mas eu vou armá-la e vou desarmá-la para você ver eu vou botar o cumbi aqui ó o bicho vai tentar pegar o cumbi aqui vai rodar e não vai conseguir pegar o cumbi aqui ó aí no que ele entrar aqui que ele puxar aquilo ali ele vai puxar ó aí ele vai ficar preso galera aqui até ele não passa ele vai bater aqui para passar vai bater para passar ele não vai conseguir passar e se ele botar tentar botar para frente ela vai encaixar em uma brechinha dessa aqui ó dá uma brechinha dessa aqui ó pronto encaixou em uma brechinha dessa aí dessa aí ele não sai ó entrou para ele não ter como ele sair aqui é muito simples de fazer ó puxou aqui ó botou no gancho botou a serra no gancho tem um buraco na tapa já eu já fiz ela simples assim que é para não dar trabalho de armar na hora de armar nem nada também estou o meu parceiro aí que está aí ó vai nem que é um inscrito no canal aí mostra aí ó o cara que é inscrito no canal aí e vai aqui ó e já já eu vou para o mato vou armá-la hoje ainda fizemos ela hoje vou armá-la hoje vou deixar não matar o resultado se eu bicho aqui eu fiz ela tanto para pegar a terruca como para pegar a caçada para mostrar a vocês aí para pegar um peba fica aí que eu não vou botar em boca de buraco não mas aqui eu vou armá-la no mato normal para o bicho chegar atrás de comer e se ele chegar para aí ele vai cair vai cair do jeito que está aqui ó desce não tem para onde ele entrar e sair e até quando chegar no mato nós voltamos para o vídeo aí galera valeu aqui eu já estou aí galera aqui no mato aí ó isso aí que eu vou botar aqui eu vou mostrar aqui a vocês aqui olha galera isso aqui ó vou mostrar a vocês aí isso aqui ó é morada de bicho aqui galera vocês aí que entendem aí isso é morada de bicho aqui ó vê esse tunha aí vou mostrar a outra a vocês aqui ó olha outra aqui galera e esse tunha aí ó isso é perto de um riacho galera perto de uma grota tem uma palma ali ó ali ó isso aqui é perto de uma grota aqui galera de uma vaga ó uma de agaroba o mato é subindo aí ó sobe para ali eu vou arrumar essa gaiola aqui que é a galinha que eu fiz que eu mostrei a vocês fazendo em casa e amanhã nós venham ver o resultado já é cinco horas eu vou arrumar ela aqui e eu mostrei a vocês tanto vai ter aquele buraco ali como vai ter essa aqui ó como vai ter essa aqui vou dar uma pausinha no vídeo aí como não é armado olha aí galera tá armado tem que botar uma terrinha assim se o bicho pisar no ferro ele não entra na entrada botei a carne tá armada tá tudo armadinho aí tocou puxou o gatilho dispara que eu mostrei a vocês tocou dispara vou mostrar a vocês aqui olha tocou ele não sai mais já puxou na carne tá armado galera não tem segredo e é isso aí vamos embora agora se Deus quiser quando for amanhã nós vem aí tá aqui no salbeiro canto de dois buracos galera vocês estão gostando aí se inscreve e deixa teu like aí vai bom dia meu povo cheguei já aí no mato agora de manhã vamos dar um pulo na armadilha pra ver o que é que deu né vamos pular seca aí ó mostra aí vamos pular seca lá quando nós chegar mais pra perto nós damos conta no cuidado aí olha 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 vou espiar aqui agora vamos lá aí ó é bom foi para nós pegar né não ficar aqui é bom mesmo vai ser para tirar da armadilha aí galera é isso não quer pegar uma coisa dessa sem dica é mas é assim não chegar perto dela é uma peda para a gente não é é difícil já flutu agora ela tá um pouco meio meia cansada e o rabo o foco de comprar de carro aí botemos pra pegar um peba um verdadeiro mas acabou pegando uma ticaca e agora o problema não é nada galera o problema é que eu pego ela aqui pegar ela aqui rapaz aí vamos ver se nós tentamos tirar ela aqui vai pro lado aí galera vamos ver se nós tentamos pegar ela aí pra nós ver aí que água que água beleza beleza eita caralho e já que não me roja não 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 é é galera aconteceu um pequeno incidente aqui mas assim mesmo sai parte né vou dar pra você já levar lá alguma pancada no oi você já o mijo já se bicha de tu oi de o caminho com uma pancada o mijo já se bicha da corradeira eu não sei quanto tempo galera eu vou passar pra dormir uma mulher em casa mas eu vou pegá-la eu vou pegar ela viva vou dar uma pausinha aqui vou pegar ela agora e vou retornar o vídeo aqui olha galera olha galera tira dentro das armadilhas ó e ela tem um negócio aqui na mão que não sai nem lá olha olha mora mais do que a água pensa num bichinho de um abono que mora galera essa caquinha mora mais do que o abel tem um negócio de botar a mão aqui no focinho bonitinha a tomadinha carrapata olha o taquinha já comi galera muito caca quando eu era caçador já comi muito mas hoje eu não faço mais mora essas pobres não que simplesmente eu tenho o que comer olha tem uma coisa mora mais do que a outra eu vou soltar ela pra não estar machucando ela porque tem muita gente que pensa que a gente está machucando elas aí eu vou botar ela nesse buraco aqui vou botar ela nesse buraco aqui que ela ir embora 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 eu quero desejar a cada um de vocês já paz saúde e felicidade vou arrumar aqui pra vocês ver como é que a arma tá bem eu não gostei a vocês quero mandar um abraço aí pra São Paulo pra um cara que sempre conversa comigo aí nos vídeos um cara chamado João ele é açougueiro pra mim ele é açougueiro porque a foto do perfil dele é açougueiro aí em São Paulo e não é só pra ele não quero mandar pra todos vocês que são de São Paulo um abraço aí pra Santa Cruz quero mandar também pra São Paulo meu menino aí em Santa Cruz um abraço pai um abraço pra vocês viu e Sara pai te amo um abraço aí e quero desejar a cada um de vocês paz, saúde, felicidade e quero dizer a vocês galera que até o próximo vídeo faz muitos vídeos bacanas por aí esse não foi muito bom pra mim não até a camisinha eu acho que eu perdi né mas a camisinha eu não vou dar fim não vou botar pra lavar tô com a gente aqui só eu cear dentro e os olhos mas é isso aí tenho que interagir com vocês aí né não esperava pegar uma tacaca esperava pegar qualquer outro bicho mas eu quero desejar a cada um de vocês que são inscritos no canal e a vocês que não são inscritos aí ó um salve um abraço pra cada um de vocês aí valeu